Devido ao feriado prolongado, a sessão da Câmara Municipal de Alto Araguaia foi realizada na tarde desta quarta-feira. Nesta sessão, vários projetos foram apresentados, alguns aprovados e outros enviados às comissões competentes. O vereador Guilhermino Berigo fala de suas indicações e projetos apresentados na sessão. A primeira indicação que eu fiz hoje foi pedindo a iluminação da quadra do Gato Preto. Até porque nós estamos fazendo uma quadra lá no bairro Gabiroba, coberta, então aquele material ali, as luminárias dali, os postes, pode pegar dali e levar para o Gato Preto. Que inclusive a Rosimeire também pediu o Zanabado para levar para o Gato Preto. Então o Gato Preto fica uma quadra boa. E também gostaria, que eu estou muito feliz, que eu fui a pessoa que fez o projeto para resgatar o desfile cívico aqui ao Paraguai. E graças a Deus o ano passado teve e esse ano vai ter de novo, que o prefeito sancionou essa lei. E convidar todo mundo que participa do desfile cívico, que é muito bonito o desfile cívico aqui de Altaraguaia. E também fiz uma noção de aplauso também para todos os carroceiros aqui do município de Altaraguaia. São as pessoas de pequeno transporte aqui de Altaraguaia, as pessoas de trabalhador, que dão conta de sua família por conta do transporte de carroça. Então eu quero parabenizar, eu fiz uma noção de aplauso. Se Deus quiser, semana que vem eu vou entregar essa noção de aplauso para todos os carroceiros aqui do município de Altaraguaia. A vereadora Rosimeire Lopes solicitou a construção de um parque infantil no Jardim Novo Araguaia. A semana passada eu estive lá visitando várias famílias, né, onde aquelas famílias me pediam que fizessem uma indicação para o prefeito, pedindo para que seja instalado um parque infantil lá, para aquelas crianças, que aquelas crianças não têm nenhuma atividade lá, no período que eles não estão na escola. Então eu estou pedindo para o prefeito que ele faça, atende essa indicação minha, né, para que seja atendido, e instalado esse parque infantil lá no Jardim Novo Araguaia, onde aquelas crianças necessitam de um lazer. E lá não tem lazer nenhum para aquelas crianças, e aquela comunidade está nos pedindo esse parquinho lá. A vereadora Maria Luíza parabeniza os professores pela passagem do seu dia, no dia 15 de outubro. Eu quero, nessa oportunidade, parabenizar todas as professoras do nosso município, do município de Santa Rita e de todo o nosso país, pelo dia dos professores, no dia 15 de outubro. E que cada uma possa se realizar naquilo em que se propõe. E que Jesus esteja com cada um delas, a cada dia tenha bastante amor para continuar. E que cada uma delas tenha, como exemplo, Pestalozzi, que foi um dos maiores educadores mundial. O vereador Gustavo Mello, presidente da Câmara, faz um balanço da sessão. Mais uma sessão ordinária realizada aqui dentro do Legislativo de Alta Araguaia. Quero destacar que hoje foi, deu entrada na pauta do plano de carga e carreira do servidor público municipal aqui de Alta Araguaia. Quero dizer que a Câmara Municipal irá analisar todos os projetos. Iremos chamar o pessoal da RH do Poder Executivo para poder estar tirando algumas dúvidas nossas. E a partir daí, está convocando todas as categorias dos servidores públicos municipais, os vigias, os garis, os motoristas, para poder estar vindo até a Câmara e estar fazendo a reunião com nós vereadores para podermos estar discutindo a reforma administrativa. Então, eu acho que aqui...